e aí como é que vocês estão beleza seguinte no drops de hoje quero trocar uma ideia com vocês referente um sistema que o stadia está trazendo para a plataforma ok que é o crowd choice o que que é esse crowd choice cara é mais ou menos assim imagina que você imagina que está lá o streaming o streamer jogando e você está aqui assistindo chega um determinado momento que vai por exemplo o jogo te dá o caminho a b e c esse crowd choice vai fazer com que você interaja com as decisões do streamer então você vai poder voltar por exemplo a cara segue pelo caminho de caminho c ou a tal aí no que a maioria voltar ele vai seguir aquele caminho e apareceu um trailer aqui acho que de jogos grátis para esse mês de outubro então vamos assistir o trailer comigo beleza é claro 321 play Eita joguinho de terror o stage of raw cara aquele joguinho de você se esconder é o melhor cara dead by dead by daylight jogão em jogão o jogo de tira é o jogo de tiro vai ter tudo quanto é joguinho né vai ter bastante jogo gratis em e tem música de fundo tá galera eu vou deixar isso aqui depois eu vou deixar esse jogo de tiro vai ter tudo quanto é joguinho né vai ter bastante jogo gratis em galera não sei se vai poder deixar Stadia Pro vamos lá né não basta você ter um Playstation 4 normal um Xbox normal você tem que ter o X ou Pro vai ter Stadia Pro aqui também mas tudo bem né paga mais aí não tem jeito mas paga mais vamos lá galera o que que eu acho desse novo sistema aí o Crowd Choice que que eu acho eu acho que assim tudo que você pode fazer com que as pessoas possam ficar próximo ao streamer né uma pessoa que muitas vezes ali ele é a pessoa admira e tudo mais cara interessante se você puder aumentar essa interatividade é muito legal agora sim uma coisa é fato brasileiro já viu né vai querer a zoeira então imagina vai vai ter o caminho fácil o caminho errado e o caminho difícil mais fácil o brasileiro voltar no caminho errado que é para ver o cara né para ver o personagem do cara ali explodindo e rir da situação eu já tô prevendo algum tipo beleza mas tudo bem né eu acho que assim toda toda forma de você conseguir fazer essa essa interatividade essa ponte cara entre um uma pessoa que você admira ali e tudo mais em streamer sei lá youtuber não sei enfim cara eu acho muito bacana entendeu eu acho que isso devia ir para as outras plataformas também e é uma coisa que eu tô curioso de verdade de saber como que vai ser de você poder votar na decisão do cara ali de ir para o caminho A B ou C ou de sei lá de apertar um botão ou não vai saber enfim tem tudo quanto é situação mas é isso galera esse foi o drops de hoje muitíssimo obrigado queria dizer para você que toda quarta-feira tem gameplay tem um drops que eu trouxe surpresa tem um recomendando games eu também tô na twitch então me segue lá e é isso muitíssimo obrigado valeu falou e aí